Tem mais uma ronda com ela, com a Samara Fagundes, olho no olho e bronca na tela. E olha Cláudia, agora a gente volta falando de violência contra a mulher. Aconteceu lá no sul do estado, no município de Itabaianinha. Eles estavam em um bar no povoado Sítio Pereira, quando este homem acabou desferindo golpes de faca na ex-companheira. Infelizmente, isso aconteceu. Ela fugiu, conseguiu ainda fugir. Foi encaminhada ao hospital para o atendimento. Mas olha só a ousadia desse homem. Ele tentou adentrar no hospital para terminar o que estava premeditando. Não é que seria matar essa mulher. A tentativa foi registrada, mas os policiais militares do 11º Batalhão de Polícia conseguiram evitar que esse homem adentrasse. Ele foi encaminhado para onde? Deve ser para a delegacia. O caso, claro, vai ser investigado para que ele responda pela tentativa de feminicídio. Cláudia? 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 Cláudia?